E aí, tudo bem? Vamos aprender então a fazer um filtro utilizando JetSmart Filters para fazer um filtro de carros, ou seja, a gente tem aqui no nosso car shop, por exemplo, totalmente desenvolvido com Jet e WordPress e o Elementor, a gente tem aqui o nosso grid de listagem de carros, de veículos, porém, eu já tenho aqui um filtro, onde eu tenho já um filtro por marca, modelo e tudo mais, porém, eu gostaria de ter um filtro visual aqui, onde eu exibiria os logotipos das marcas que eu disponibilizo aqui no meu site. Então, com isso, a hora que a pessoa clicasse no logotipo da marca, filtraria então só os veículos daquela marca. Seria muito interessante ter um filtro visual, você concorda? Então, é isso que eu quero mostrar para você nessa videoaula. Então, vamos lá. Vamos adicionar um filtro visual aqui, no caso, eu vou chamar de visual, chamar de logo filter. E aqui, no caso, também. Logo filter, só para a gente identificar o nosso filtro lá dentro do sistema. Ele vai ser do tipo visual, vai ser baseado em taxonomias e, no caso, a marca. No caso, eu vou colocar aqui para ele me mostrar com imagens e vai ser rádio, ou seja, ele só vai exibir para mim uma marca de cada vez. Se você quiser mais de uma marca de cada vez, você põe em checkbox e aí você consegue selecionar várias marcas ao mesmo tempo. E eu vou trabalhar com rádio para ficar mais tranquilo ali o resultado. Aqui eu vou adicionar um campo, então, que eu não vou colocar nenhum label, porque eu vou só trabalhar com, no caso, a imagem. Então, vai vir aqui, por exemplo, Chevrolet. Eu vou colocar o logotipo da Chevrolet. Vou adicionar uma nova opção. Vou colocar aqui Fiat. E eu vou colocar o logotipo da Fiat. Hyundai. E vou colocar o logotipo da Hyundai. E Honda. O logotipo da Honda. Pronto. Eu posso colocar quantos eu quiser, tá? Eu vou colocar só esses quatro aqui para exemplificar. E pronto. Vou vir aqui e vou publicar o meu filtro. De volta, aqui no meu front, eu vou pegar um Visual Filter e vou arrastar para cá. E vou procurar o meu filtro, o Logo Filter. Vou adicionar aqui o Jet Engine. E eu vou deixar a opção que, quando a pessoa clicar no logotipo, já faça essa busca aqui em Ajax. O nome do meu Carry ID é Result. Aqui em Estilo, eu vou aumentar o tamanho dessa imagem para ficar um pouco maior. E aqui em Itens, eu vou deixar um do lado do outro. Assim fica mais legalzinho. Então, imagina que você pode estilizar isso aqui à vontade. Posso centralizar, ó, para ficar mais aqui no centro. Então, está feito aí, pessoal. Fiz uma estilizaçãozinha básica aqui usando a aba de estilos, né, do componente. E, com isso, a gente tem já o nosso filtro funcionando. Vamos testar? Então, aqui de volta no nosso Home Real, olha só que interessante. Veículos disponíveis. Já apareceu o nosso filtro visual aqui. Quando eu clico em Fiat, olha o que acontece. Ele puxa para mim aqui todos os carros da Fiat. Se eu clicar em Honda, ele puxa todo mundo da Honda. Chevrolet, da mesma forma. Ou seja, pessoal, feito então um filtro visual usando o Jet Engine, no caso, porque a gente está trabalhando aqui com os cadastros de post types, mas utilizando o Jet Smart Filters com o módulo visual. Então, se você gostou dessa super dica, não deixa de se inscrever no meu canal aqui no YouTube, onde eu vou estar postando várias dicas sobre o universo do Elementor, Jet Engine e Jet Smart Filters, todo o pacote da Jet, da Crocoblock. Então, conto com a sua ajuda. E se, por acaso, você gostaria de se aprofundar um pouco mais sobre Jet Engine e Jet Smart Filters, dentre outras dicas, não deixe de se inscrever no meu treinamento fechado, que está disponível aqui na descrição, o link para você acessar lá o meu site e se inscrever. Então, fico por aqui e até a próxima.